Música Fala ai galera, tranquilo? Tudo bem, chegamos aqui na garagem E vai ter isso acontecendo aqui logo de cara né Muito bem Aqui, deixa eu pular com o de sempre, pronto Primeiro deixa eu falar umas coisinhas aqui Essa maletinha ai ó, é vida Então se vocês tiverem com a vida menos de 100 Vão em cima da maletinha ali que vai recuperar a vida Muito bem, aqui a gente vê nessa luz branca E esse é o Slink, esse é esse ai Primeira missão, a gente tem que ir lá buscar um carro Hum, a gente entra nesse aqui Logicamente Só um minutinho que eu vou fazer Uma coisinha Aí, ajustei o som do jogo Só deixa eu tirar a flechinha do mouse, pronto A gente vai ter que ir lá buscar um carro Tudo detonado, ok E a gente vai trazer ali Pro Slink Pra gente consertar ele E é isso Bom, aqui na cidade de Nova York A gente vê umas estrelas Ok, em cima dos prédios assim As ruas, cruzamentos O que que é essas estrelas? Elas são Um tipo de Emblemas Vamos dizer assim Que nem no Resident Evil 5 Se vocês pegarem No total aqui em Nova York Tem cinquenta Dessas ai Cinquenta Então se a gente pegar um Tal número Número X Dessas estrelas A gente ganha Upgrade nas armas Ganhamos Um carro detonado Essas coisas assim Só que eu não sei A localização De todas elas Porque Não mostra Aqui no mapa Ali na frente tem uma Eu acho que eu peguei quatro Dessas cinquenta já Opa Olha lá tem uma Pra gente pegar é só Ir de carro mesmo As vezes tem essas rampas Na frente A gente salta a rampa E pega Realmente É difícil Porque sem a gente Sabendo é que elas ficam Beleza Aqui a gente vai trazer Esse carro pro Slink No vídeo passado Eu cometi um erro E falei que Aquele N Ali perto do Velocímetro É o número de quibes Não Não tem nada a ver Aqui ali A gente vai comprar Um nitro Mais pra frente E aí vai ser O número de De nitro Que a gente tem Não sei como é que fala Sei lá Então É isso Aqui O Slink vai começar A falar umas merda A gente não vai dar bola Pra ele Só temos que esperar Um pouco Essa chavezinha aqui Esse símbolozinho É pra gente Reparar o carro Essa Vai ser de graça Ok Dessa vez já que é só pra gente prender Pronto Reparado Aqui a gente apaga o crime Ou seja A polícia não conhece mais esse carro Vamos comprar umas peças aqui Podemos só comprar Algumas coisinhas Baratas Porque Afinal de contas É de graça Né Vamos usar uma base Nele aqui Preto Aí A gente não pode Quando tá comprando um nitro Repito que é de graça E a gente salva O nosso veículo Aí Sai da garagem Pronto Eu vou estar pulando Dessa cutscene E agora a gente vai ter que impressionar O Slink É impressionar Vamos lá Sabe aquelas lombadas eletrônicas Que tem aí na cidade Na sua cidade Aquela que seu pai passou a 140 por hora E falou Puta merda Filho do céu Por que tu não me falou Que tinha uma lombada aqui É Essas mesmo A gente vai passar por elas A uma certa velocidade Que É bem chatinho Na primeira aqui Vai ter uma Primeira ali na frente A gente vai ter que passar A 60 por hora nela Então vamos lá Tá ali na frente Ali naquelas Aquelas luzes ali Falar em luz Tá piscando luz aqui Ô beleza Aí pronto Screenshot Yeah Oh yeah baby Vamos lá na outra Essa vai ser a 70 Ixi Aí eu vi a D100 lá na frente A D100 complica Pô Ah não vi meu carro Pô Ah Que isso cara Ô Não vi meu carro Ah Posse safado O que é isso hein Vamos lá Essa vai ser a 100 Essa vai ser difícil A gente manter O velocímetro em cima Do 100 ali né Ó viu Vamos fazer a volta E vamos de novo Essa aqui realmente É chata Essa aqui do 100 Porque A gente passar a 100 Cravado O que é Opa Freia Fazer a volta Devagarzinho né Não vão me bater o carro Vocês viram que eu passei a 100 Só que não Só que não Não deu certo né Acho que tem que É tem que ser em cima Daquela bolinha ali Do lado Na frente do 100 ali Eu acho que é Na frente do 100 Tem que passar Peraí vamos ver Ou não Mas eu acho que é cara Vamos lá de novo Se não der dessa vez Eu vou dar um cortezinho No vídeo Ó viu Então eu vou cortar aqui E vemos lá atrás E agora galera Será que vai Vamos lá Essa aqui é foda Aê Olha lá Eu vou frear aqui E vamos dar um salve Vamos dar um pause no jogo E Bota a música do salve Aê Música do salve E salve Com Lorde HK12 Sale 3030 Luiz Cidade 12 KS Sagner KS Ronaldo 6648 Deixa eu virar minha agenda Luiz Cidade 12 Bruninho 701 DJ Waldir Gleiston De Vitor Vieira Mateus 3 nasce pro cachorro dele Que também Amor Fã 978 Japa Japa 799 MS Firekill Mr. Leopamore 1997 Mr. Chris 8 Full MS Games Full Alex Jotair Maneiro Então um salve lá pra eles Um abraço pra vocês Galera vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Comentei a Valim Falou E Tchau tchau galera Um abraço aí pra vocês Falou